Eu postei lá no Instagram que minha mãe tinha feito uma sopa de feijão com macarrão e foi bombástico, vários pedidos. Então, hoje eu vou ensinar pra vocês essa delícia. Vem comigo! Olá! Começando mais um vídeo delicioso. Ainda mais essa época que começa friozinho, sopinha, caldinho. Eu amo de paixão. Chegar a noite em casa e comer uma delícia dessa. Você gosta também? Comenta aqui embaixo pra mim já agora qual é a sopa que você mais gosta, tá? Eu quero fazer realmente um festival de caldos, sopas, cremes. Então, comentem aqui quais são os vídeos que eu preciso gravar pra vocês. Vamos lá pros ingredientes dessa gostosura? Pra ela, a gente vai utilizar 3 xícaras de feijão cozido, 2 xícaras de água filtrada, 1 xícara de macarrão ave-maria e 1 colher de sopa de cheiro verde picado. Então, vamos lá, né, gente? O feijão que tava aqui, né, o feijão cozido, eu não coloquei sal, não coloquei nada, tá? Eu costumo fazer isso realmente pra temperar o feijão pra semana. Então, eu cozinho 1 kg de feijão ali na panela de pressão pra gente economizar gás, não é verdade? Cozinho tudo e depois eu congelo em potinhos pequenininhos. Aí, conforme eu chego, né, num dia, tiro o feijão pra descongelar, deixo na geladeira pro dia seguinte eu chegar e temperar, ok? Então, assim, se vocês quiserem fazer isso na casa de vocês, né, cozinhar só o feijão, pode fazer, ou também tem muito feijão ainda ali na geladeira, o que que eu faço, né? Não quer comer arroz e feijão de novo? Pode utilizar pra fazer essa sopa que fica uma delícia. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar realmente o nosso feijão cozido dentro do lixificador. E aí, pessoal, a gente vai colocar água filtrada, né? Mas quanto de água? A gente precisa colocar uma quantidade pra ficar líquida essa mistura, porque depois a gente vai colocar o macarrão e o macarrão precisa realmente cozinhar, né, numa mistura mais líquida. Tem gente que fica um pouco com receio de colocar. Só pra vocês terem ideia, pra 3 xícaras de feijão cozido, eu coloquei aqui 2 xícaras de água, ok? Colocou no lixificador, bate muito bem, até ele ficar bem líquido, como vocês viram aí na tela, beleza? Tem algumas pessoas que não gostam de sentir nem um pouquinho, né, do feijão, da casquinha do feijão. Dependendo da marca, gente, isso é realmente verdade. Tem algumas marcas de feijão que, mesmo você bater no lixificador, ela não se desmancha. Se você quiser passar essa mistura por um coador, ok. Eu não gosto, né, pra gente manter mais fibras ainda na nossa refeição. Beleza? Beleza? Deixa de canto e agora a gente vai lá pro fogão com uma panela. Então, a gente vai aquecer uma panela e vai colocar o nosso bacon picado. Deixa ali em fogo bem baixinho pro bacon ele fritar na própria gordura, né, gente? Você não precisa acrescentar óleo se você deixa realmente o fogo bem baixinho. Porém, dependendo também do bacon, né, às vezes tem bacon que quase não tem gordura. Se você ver que ele vai começar a grudar muito no fundo da sua panela, você pode colocar ali uma colher de sopa só de óleo, ok? Só pra ajudar. Vai mexendo ali sempre, de vez em quando. Quando você viu que o seu bacon já tá bem fritinho, já tá na hora de a gente acrescentar a nossa cebola picada e deixar ela fritar junto com ele. Quando a cebola ficar transparente, você já pode acrescentar o alho e deixar tudo ali refogar mais um pouquinho. Aquele cheiro maravilhoso já vai tá na casa e aí já tá na hora de a gente colocar o nosso feijão cozido e temperar exatamente com os ingredientes que a gente gosta. Eu coloquei só sal e pimenta do reino, mas de vez em quando minha mãe faz isso em casa, coloca tempero baiano, gente. Sabe aquele pozinho? Fica uma delícia. Tem que a gente costa de colocar ali cominho. Vai de acordo com o que você gostar. Tem também, sabe folha de louro? Eu também acho que dá um sabor incrível. Você também pode colocar no seu feijão. Nesse momento, você deixa o fogo mais alto. Quando o seu caldo ali de feijão borbulhar, já tá na hora da gente acrescentar o nosso macarrão. Eu utilizei aqui o ave-maria, que é esse bem pequenininho, mas tem aquele que é um pouco maior que algumas marcas falam, que é pai nosso, outras padre nosso. E também se você não tiver, você pode colocar qualquer tipo de macarrão, tá gente? Não tem problema. Mas olha lá, hein? Se o seu caldo tiver grosso, pode acrescentar mais água, porque você não acredita o quanto que ele vai engrossar depois. Ah, e outro detalhe muito importante. Depois que você coloca o macarrão, é importante você mexer a cada um minutinho, tá? Senão o macarrão, ele pode grudar no fundo ou também unir um com o outro. Vai misturando. Gente, é bem rapidinho. Como esse ave-maria, ele é bem pequenininho, na embalagem ele fala de quatro a seis minutos, tá? Eu deixei apenas quatro minutos. Depois disso, eu desliguei o fogo. E depois de um tempinho, né? Depois que ele parou de borbulhar, eu acrescentei ali a minha salsinha e cebolinha picada e dei mais uma misturada. É importante você colocar nesse momento, né? A salsinha ou cebolinha, pra ela ficar mais verdinha, né? Se você coloca antes, ela vai ficando mais escura. E agora que vocês não vão acreditar, porque vocês viram falar, a Natália desligou a sopa no momento errado, né? Não, gente. Conforme passa o tempo, depois de mais ou menos uns quinze minutos, olha a cremosidade que estava a nossa sopa de feijão. Realmente o macarrão começa a inchar mais, né? E o próprio amido dele, né? Acaba deixando a nossa sopa ainda mais grossa e mais gostosa. Olha que lindo ficou a nossa sopa de feijão. Essa sopa, gente, num dia friozinho, é uma delícia e vai fazer o maior sucesso aí na sua casa. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, hein, gente? Se você ainda não é inscrito, aproveita também pra ativar o sininho e não perder nenhuma novidade aqui do Cook & Joy. Ah, e se fizer essa gostosura aí na sua casa, tira uma foto e marca a gente lá no Instagram, que é arroba Cook & Joy. E agora eu fico por aqui e me despeço com essa sopa de feijão deliciosa, super cremosa. Beijo, beijo e espero vocês no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!